Funciona perfeitamente. Então tá, eu aprendi mais ou menos. Vamos ver como eu me viro com o passar do tempo. Bom pessoal, primeiro, esse tema... Eu quero me desculpar, em primeiro lugar, pelo tema. Por que a CLT prejudica o trabalhador? É um tema que põe o trabalhador como um ser em especial. Eu prefiro dizer por que a CLT prejudica as pessoas como um todo. E tratar isso de forma diferente. Porque ninguém é um trabalhador. Nós somos pessoas. E estamos trabalhando num determinado momento da vida. Em outros estamos de férias, em outros estamos de lazer. Às vezes somos pais, somos alunos. O ser humano é complexo e a dimensão econômica do homem, que é a dimensão que nos leva a trabalhar, é universal e sendo universal está presente em todo mundo. Quem não ocupa uma posição de empregado, é um empresário, o empresário também é um trabalhador, como a mãe, dona de casa, também é uma trabalhadora. E a essas pessoas a CLT não se aplica. Então, o tema, embora mais provocativo, formulado assim, ele não é preciso, cientificamente não temos essa pretensão. A primeira coisa que, já entrando no tema, que eu entendo que é importante pontuar, é que eu não pretendo falar, embora seja tentador e até divertido, sobre normas que estão na CLT e que fazem, que trazem algum prejuízo a um trabalhador ou a um grupo de trabalhadores, etc. Por que eu não pretendo fazer isso? Porque, primeiro, levaria muito tempo. A CLT é uma coletânea de uma infindável série de baboseiras. Há normas de toda a ordem, de todo o sentido dentro dessa lei que nós consideramos de CLT. Só para equiparar o conhecimento, a CLT é a Consolidação das Leis do Trabalho e é o diploma legal que no Brasil junta, reúne a maioria da legislação trabalhista. O que eu estou colocando aqui é a CLT possui um sem número de normas que são prejudiciais aos trabalhadores de uma forma ou de outra. Embora fosse divertido, e eu pretendo usar alguns exemplos dessas normas que são prejudiciais em um sentido ou em outro, não é de cada uma, de toda, de cada uma das normas da CLT que eu pretendo falar. O que eu pretendo falar é a CLT é a pedra de toque de um determinado formato, de um determinado estilo de organizar as relações de trabalho. As relações de trabalho no Brasil estão desenhadas conforme o que eu chamo aqui de um modelo. Há um esquema que organiza o trabalho. E é sobre os problemas deste esquema como um sistema, sobre como este sistema é prejudicial a longo prazo que eu quero falar, não sobre uma ou outra norma que integra esse sistema, faz parte desse sistema. Então, o foco é entender o modelo do direito do trabalho que o Brasil adotou e as razões pelas quais eu, Ricardo, entendo que esse modelo é prejudicial para os trabalhadores, como também para outros grupos, para outras pessoas. Embora essa divisão classista, trabalhador versus entregador, vamos lá, vamos tomá-la emprestada para uma apresentação, até porque é o formato mental ao qual nós estamos acostumados porque nós ouvimos essa divisão de classes durante toda a nossa formação educacional no Brasil, desde o colégio até a academia. Seria incoerente começar uma apresentação dessa ordem sem primeiro pensar em qual é a justificativa para que nós tenhamos a CLT em primeiro lugar, porque é que o Brasil optou por um modelo legislado na forma como optou. E seria impossível contar essa história sem a referência máxima de Karl Marx, esse simpático senhor barbudo que ilustra a nossa tela. Por que eu estou trazendo Karl Marx aqui? Porque toda a educação como eu disse fundamental de nível médio de nível superior fundamenta a necessidade da existência de um direito de trabalho em ideias que eu estou aqui traçando a árvore genealógica e que brotam lá em Karl Marx ou pelo menos florescem em Karl Marx já tem os sementes lançadas antes dele. E que história é essa? qual é o fundamento? Isso se aprende se houver advogados aí na audiência todos que começaram a cursar direito do trabalho ou que cursaram em algum momento uma cadeira disciplina de direito do trabalho saberão que o começo do curso de direito do trabalho sempre é pontuado na revolução industrial durante a revolução industrial a miséria do trabalhador se instalou e para evitar o abuso do empregador sobre o empregado é que foi necessária uma grande conquista dos trabalhadores que foi a regulação dessas relações de trabalho então o fundamento eu separei aqui de forma um pouco esquemática mas é um esquema intuitivo meu não se encontra dessa forma em um texto acadêmico que eu tenha tido acesso é assim bom Marx os fatos e Marx as ideias o Marx eu não diria que ele é um empirista não me arriscaria nesse sentido mas Marx antes de escrever o Capital escreve junto com Engels a situação da classe trabalhadora na Inglaterra um livro de 1844 que resultou de uma de uma viagem de Marx e de Engels na Inglaterra especialmente a Manchester e Liverpool que eram cidades eu sei há narrativas da viagem deles a Manchester especialmente mostrando visitas a fábricas etc é uma narrativa do auge da revolução industrial ou do que já é considerado o fim da primeira revolução industrial em 1844 e que mostrava aquele cenário que nos é pintado toda vez que se fala de revolução industrial no colégio e na faculdade já é possível imaginar um ambiente sombrio de trabalhadores esgotados com jornadas exorbitantes de trabalho fala assim algo como jornadas de 15 a 16 horas diárias para crianças de 8 a 12 anos isso a literatura é rica em citar exemplos dessa ordem embora haja muito poucos trabalhos que passariam por um crivo mínimo do que hoje nós consideraríamos um trabalho científico com uma validação estatística razoável mostrando qual era a proporção de crianças que trabalhavam em fábricas e qual era a quantidade dos trabalhadores de fábrica que estavam sujeitos a jornadas exorbitantes ou mesmo dentro do período considerado a revolução industrial se essas jornadas foram de 15 horas ou se foram de 15 horas depois baixaram para 12 depois baixaram para 10 há poucos estudos da época mostrando uma coleta de dados realmente confiável para os critérios atuais mas o cenário que é pintado é esse jornadas exorbitantes baixos salários um salário suficiente apenas para a sobrevivência do trabalhador pinta-se assim um cenário de miserabilidade dos trabalhadores condições extremas de trabalho de saúde e segurança ou ausência de saúde e segurança uma situação bem crítica mortes de trabalhadores contaminação com agentes insalubres etc e um dado que é com o desenvolvimento da linha de montagem o que Marx chamava de alienação do trabalho alienação da produção aquilo que Adam Smith chamava de a divisão do trabalho os trabalhadores deixavam de ser artesãos que dominavam todo o processo de elaboração de um produto e passavam a dominar apenas uma etapa do processo de elaboração do produto o sujeito aprendia a costurar estofamento de carro ele não sabia fazer um carro ele sabia só costurar o estofamento e isso o expunha a uma dependência maior do empregador que era quem na verdade sabia fazer carro o trabalhador não sabia fazer carro estou passando esses fatos aqui dos quais eu imagino a maioria das pessoas já tenha esteja cansada de escutar mas eu estou passando esses fatos porque eles fundamentam o imaginário do que seria um mundo sem direito do trabalho sem uma regulação central estatal das relações de trabalho sem uma limitação ao poder de contratar e a liberdade contratual esse é o matiz ideológico é o matiz fatual que dá suporte à ideologia que vai fazer nascer a regulação do trabalho vou fazer um pequeno asterisco aqui nesses fatos um pequeno asterisco talvez não seja tão pequeno é de se considerar se esses fatos de exploração extrema do trabalho jornadas exorbitantes etc primeiro se esses fatos tem como eu disse uma consistência científica razoável pelo menos razoável a segunda questão é ainda que verdadeiros sejam esses fatos em que proporção eles se deram isso era a grande massa industrial uma parte da população que trabalhava nas indústrias são questões que eu estou suscitando e que se houver até uma discussão a gente pode aprofundar mas além disso há aspectos que são importantes de se ressaltar deste período o Mises tem uma notinha de rodapé no ação humana delimitando ali esse período de mil da primeira revolução industrial de 1760 a 1830 normalmente se compreende como a primeira revolução industrial mas o próprio Mises já critica o que fez a revolução industrial acontecer já tinha começado muito antes de 1760 e em 1830 os processos industriais não estavam desenvolvidos e aquilo que nós chamamos de revolução industrial estava longe de ter terminado as transformações sociais que a revolução industrial causou estavam longe de ter terminado há um aspecto que eu acho crucial para a análise desse período é dizer o seguinte a Inglaterra em 1760 tinha 8 milhões e meio de habitantes em 1830 portanto 70 anos depois a Inglaterra tinha 80 milhões de habitantes de 8 e meio para 80 milhões de habitantes é um crescimento populacional espantoso e que dá pelo menos duas pinceladas nesse quadro que devem ser consideradas a primeira o excedente de produção de alimentos que ocorreu na Inglaterra permitiu que se alimentasse 10 vezes mais pessoas aqui convenhamos que ponham algo mais a balancear essa situação outra questão é as crianças não brotam da terra só porque há mais comida elas têm pais e mães que decidiram ou nisso foi possível aumentar as suas famílias de forma substancial quer dizer que eram pessoas que entendiam que poderiam ou ter mais filhos ou conseguiram criar mais filhos ou seja a renda destas pessoas lhes permitiu criar 10 vezes mais pessoas isso é a revolução industrial talvez não tenha ou nitidamente não empobreceu as pessoas que já existiam ela permitiu que as pessoas aumentassem suas famílias o que é um sinal de aumento de renda pode-se dizer bom mas isso não é só a natalidade é também queda da mortandade da mortalidade sim o que também indica que houve uma melhoria de saúde da população que reduziu a mortalidade infantil inclusive e isso não indica uma piora da saúde das pessoas que estão infornadas dentro de fábrica indica uma melhoria da sua condição de vida e é o que Mises aponta os trabalhadores não eram arrancados dos seus pequenos paraísos rurais para ser algemados e trabalhados como escravos nas fábricas não eles vinham das fazendas do campo para a cidade porque aquilo eles representavam uma melhoria de vida ainda que uma melhoria insuficiente ainda que condições muito difíceis para os nossos padrões atuais é inegável que a revolução industrial causou na época uma melhoria de vida para esse trabalhador feito esse parênteses esse grande asterisco que permite dar uma olhada nos fatos de Marx nos fatos sobre os quais Marx se baseou para desenvolver algumas ideias são essas ideias que norteiam como eu disse também um pouco do imaginário que deu origem a CLP primeiro esse conceito de divisão de classes um conceito complicado filosoficamente e até sociologicamente da forma como Marx o formula que Mises chama também de polilogismo na ideia e que é muito disseminado hoje com questões da crítica à razão que o pós-modernismo trouxe para a filosofia ou reforçou na filosofia uma ideia de que há uma certa lógica do proletariado e uma lógica da burguesia e uma lógica da aristocracia e uma lógica da burocracia e que há dependendo do grupo que a pessoa compõe ela tem uma outra ideologia necessariamente uma outra forma de ver o mundo necessariamente um determinismo classista e perigoso a ideia de exploração dos trabalhadores que Marx desenvolve economicamente falando a questão da mais-valia mas demonstrando segundo para ele que o modelo de contrato de trabalho na verdade não é um livre contrato mas uma forma de exploração dos trabalhadores que não traz um ganho para estes mas uma perda que são explorados um desenvolvimento um pouco diferente Marx da lei de ferro dos salários de David Ricardo que os salários tendem a estar apenas no nível da subsistência e quanto mais desenvolvido o capitalismo mais perto do nível de subsistência estarão os salários para Marx porque o empregador não precisa aumentar os salários acima do nível da subsistência os trabalhadores trabalham para ficar vivos e portanto pagar eles o suficiente para que se mantenham vivos é o suficiente acho que não precisa mais do que uma olhada pela janela para ver que a situação não é essa os dados empíricos desmentem a teoria sempre é muito chato para um pensador quando os dados insistem em desmentir as suas teorias e também a questão filosófico jurídico jurídica sociológica política de Marx muito interessante esse é um argumento interessante até alguns liberais hoje usam uma forma de uma forma diferente desse argumento marxista de que o direito é um instrumento de dominação é a forma através do qual os poderosos conseguem determinar o comportamento da massa das pessoas de tais destinos de uma nação caso Karl Marx via a questão do direito de propriedade como uma forma de dominação também a liberdade contratual nós estamos falando de CLT como isso prejudica os trabalhadores Marx provavelmente diria que a liberdade contratual aliás diz que a liberdade contratual de contratar o trabalho de qualquer forma é na verdade não é um direito mas uma uma dominação uma expressão da dominação do poder claro que Marx a classe poderosa é o próprio empresariado e os liberais que alteram esse argumento dizem o contrário a classe poderosa é a burocracia e o empresariado é tão vítima dessa dominação quanto o trabalhador comum pois bem a fundamentação da existência do direito do trabalho no Brasil é em essência marxista porque a sempre que alguém fala em reduzir alterar mudar algo do modelo trabalhista brasileiro o argumento é bom a revolução industrial causou a exploração dos trabalhadores que vão ganhar apenas o mínimo para sobreviver e permitir que haja uma livre negociação das condições de trabalho é garantir uma dominação do empregador sobre o empregado etc ou seja a argumentação que dá suporte ao modelo de direito do trabalho brasileiro é baseada na história tal como narrada por Marx e por outros tantos eu estou simbolizando no Marx por ser o ícone mais fácil de demonstrar não só nos fatos que ele narrava mas também nas ideias que ele sustentava importante dizer também que quando da elaboração da CLT do nosso regramento de direito do trabalho houve um conflito no Brasil entre aqui estou chamando de uma esquerda radical e uma esquerda moderada entre comunistas e trabalhistas vamos dizer assim essa esquerda moderada trabalhista dizia que a CLT era uma conquista que assegurava os direitos dos trabalhadores e os protegia da exploração do capital ao passo em que facções comunistas sustentavam que a CLT era uma migalha que era jogada da mesa pelos magnatas do capital e que apenas digamos drogaria retardaria a reação inevitável do trabalho contra a exploração através da revolução ou seja a CLT para eles era apenas uma forma de retardar a revolução do proletariado jogando-lhes algumas migalhas e essa é a visão até hoje é possível ver defensores dessa dessa posição de que os direitos dos trabalhadores não são de fato conquistas dos trabalhadores mas uma nova forma encontrada de mantê-los subjugados com o mínimo possível para evitar a revolução comunista que chegará não sei se no fim dos tempos ou trará o fim dos tempos essa essa teologia marxista é curiosa vale um webinar inteiro não vou me aprofundar nisso então as ideias e a visão de mundo que sustenta o modelo de direito de trabalho brasileiro é originada na versão marxista da narração da revolução industrial quem atrasa a tona quem a dá a luz todos sabemos é o cavaleiro que está na fotografia Getúlio Vargas Getúlio Dornelis Vargas um gaúcho que aqui no Rio Grande do Sul gosta-se de lembrar que saiu a cavalo com a revolução de 30 para tomar a capital amarrou os cavalos no belisco toda vez que um time do sul tem que jogar em São Paulo o pessoal diz que vamos lá amarrar os cavalos no belisco eu tenho outras fotos do Getúlio que eu gosto de usar tem uma que ele está abanando de dentro do carro aberto uma coisa meio Kennedy sem o tiro é claro que faz ele parecer mais pai dos pobres está mais no meio do povo tem uma foto dele a cavalo que mostra um lado mais tenentista militaresco mas eu acabo usando sempre essa dele como presidente da república que eu acho mais digno e ele era pelo menos um ditador com um pouco de honra um ditador honrado que isso pode haver teve a vergonha na cara de tirar a própria vida um exemplo que eu sempre gosto de recomendar bom enfim a origem da CLT sob as mãos de Getúlio Vargas é gosto de lembrar corporativista muita discussão discussão há sobre isso se ela é baseada na Carta de Olavoro do Mussolini ou não é baseada na Carta de Olavoro do Mussolini pelo menos a parte de direito sindical é muito próxima do que Mussolini tinha desenhado para a Itália mas o fato é a concepção da CLT é uma concepção corporativista em filosofia social em sociologia porque a a ideia de corpore corpo o Estado como cabeça pensante controlando o funcionamento de órgãos que são vitais ao funcionamento de um grande corpo que é a sociedade os órgãos que a CLT lançou além da justiça do trabalho que a época era um órgão do executivo e não do poder judiciário ou seja subtraiu a discussão de contratos de trabalho da apreciação do poder judiciário essa apreciação era dada em cortes ligadas ao poder executivo como era a justiça do trabalho na sua origem era um corpo a justiça do trabalho as juntas de conciliação e julgamento o segundo corpo o Ministério Público do Trabalho o terceiro corpo ou vários corpos vários órgãos o sindicato então esse grande corpo estatal esse grande corpo da sociedade comandado pela mente do Estado tinha aqui três órgãos que eram vitais a justiça do trabalho Ministério Público do Trabalho a fiscalização do trabalho e a e os sindicatos pois bem eu disse que não ia falar de normas específicas embora seja sempre divertido comentar a quantidade de planeterias que há dentro da CLT eu disse que ia falar um pouco do modelo que modelo é isso? a CLT está estruturada com normas gerais depois alguma regulamentação de profissões que eu fiz questão de listar para entendermos como isso é relevante para o país tratar algumas profissões de forma diferente na lei há uma ironia aqui ela fala da estrutura sindical do judiciário trabalhista e do processo do trabalho como eu disse o judiciário trabalhista brotou depois no começo era um ramo do executivo que se tornou mais tarde migrou para o poder judiciário dentro da parte de normas gerais a CLT era para ser relativamente simples há um capítulo sobre a identificação profissional a carteira de trabalho previdência social a carteira do trabalho que é uma coisa arcaica imaginar que a pessoa tem que tirar um documento para conseguir um emprego e que vai se anotar naquele documentinho todos os contratos de trabalho que ele teve é uma visão parece a agenda do colégio que pediu o bilhete da mãe para chegar atrasado uma visão arcaica além do mais a necessidade de se identificar de estar catalogado uma burocracia é um exemplo da mentalidade cartorária brasileira já por aí dava para começar a falar do tipo de prejuízo que se traz para o trabalhador duração do trabalho questões de jornada dias de repouso limite de 8 horas de trabalho diárias com mais duas extras tratava do salário mínimo uma parte que ficou um pouco esquecida porque a constituição mais tarde também tratou do salário mínimo e tivemos uma série de leis tratando sobre isso política salarial etc que hoje não se faz mais da forma como se fazia menos mal o CRT trata de férias anuais no Brasil com um ano de trabalho você já tem direito a 30 dias de férias o que é impensável na maior parte dos países industrializados na Alemanha para merecer 30 dias de férias tem que trabalhar um bocado dentro de uma empresa eu tenho clientes que são multinacionais que nos Estados Unidos no primeiro ano de trabalho tem 5 dias de férias isso vai crescendo a pessoa só vai ter 30 dias de férias remuneradas quando atingir 10 anos de trabalho na empresa se quiser tirar férias antes disso de 30 dias fique à vontade mas elas não serão remuneradas nessa ordem da negociação tem um capítulo de saúde segurança do trabalho que também dá origem a uma série de normas estúpidas sim protetivas mas gerais abstratas complexas mal explicadas geram sem fim de discussão entre a fiscalização do trabalho e as empresas sobre como interpretar essas áreas de saúde e segurança e normas do contrato individual de trabalho isso aqui é a parte geral da série T a parte específica eu fiz questão de deixar a fonte pequena mesmo porque era um monte de coisa ela trata especificamente de bancários de telefonia dos músicos os operadores cinematográficos a consistência e a importância para o desenvolvimento da nação que tem os operadores cinematográficos sem nenhum preconceito se tem algum operador cinematográfico escutado não sei a que ponto isso alterou o desenvolvimento do país ferroviários empregados de frigoríficos a marinha mercante estivadores capatazinha de portos mineiros jornalistas professores e químicos todas essas profissões que estavam originalmente regradas pela CLT claro que há um outro sem número de profissões que foram mais tarde sendo acrescidas a esse rol de profissões regulamentadas o que dá já a mostrar que é impossível ter uma lei comum a todos uma lei que regule contratos de trabalho que são em essência tão diferentes eu aprofundaria isso para dizer que entre os bancários há contratos muito diferentes o bancário do Rio Grande do Sul ou de Santa Catarina é diferente do bancário no Ceará o trabalho que eles fazem é uma parte relativamente importante é bastante diferente as condições de temperatura ambiente pressão são totalmente diferentes entre um bancário de um banco privado e um bancário de um banco estatal há diferenças enfim aqui no Rio Grande do Sul acabou a greve dos bancários ficaram apenas continuam em greve os trabalhadores do Banrisul o banco estatal aqui o Banco do Estado do Rio Grande do Sul alguns bancos privados já estão todos funcionando os do Banrisul continuam diferentes vamos lá eu quero negociar condições diferentes eu acho isso até bastante interessante quanto a estrutura sindical há quatro características que eu queria ressaltar e que eu acho que vão resultar no que eu digo que é um prejuízo que vai aparecer mais tarde para esses trabalhadores e para as pessoas como um todo o primeiro é a ideia da contribuição sindical é um nome bonito para o antigo imposto sindical todo trabalhador formalmente contratado com carteira assinada recolhe a contribuição sindical que é uma a natureza é notadamente tributária não há opção não pode opt out não pode deixar de pagar isso é recolhido na folha o empregador tem obrigação de descontar na folha e repassar ao sindicato portanto os sindicatos tem um funding garantido pelo simples fato de haver trabalhadores empregados independente da natureza do serviço que presta eu vou mais tarde me aprofundar nisso ao apontar os prejuízos objetivos ainda estou num momento que já está terminando de apresentar o sistema há um tema importante da unicidade sindical o fato de que não pode haver dois sindicatos concorrentes na mesma cidade se você é metalúrgico em São Bernardo Campo há apenas um sindicato que vai representar todos os metalúrgicos de São Bernardo Campo não há opção entre um e outro isso para qualquer cidade para qualquer categoria o enquadramento é por categoria e por cidade então são os ferroviários podem ter uma negociação nacional mas não pode haver dois sindicatos de ferroviários na mesma cidade e há a criação de uma figura que é esdrúxula toda vez que se precisa explicar isso para uma empresa de fora que vem investir no Brasil é uma dificuldade os sindicatos patronais a ideia de que os empregadores estão obrigatoriamente filiados a um sindicato representados por um sindicato que vai fazer as negociações conectivas de forma centralizada isso é uma excrescência que visava a princípio causar um equilíbrio entre empregados e empregadores proteger os pequenos empregadores etc algo que nunca ocorreu de fato a gente tem organizações patronais que são muito mais fortes do que os sindicatos então as câmaras de indústria e comércio como exemplo associações empresariais federações de associações empresariais que tem muito mais voz e representatividade do poder econômico para chamar assim também com as ressalvas feitas do que os sindicatos quanto a justiça do trabalho bom, todo mundo sabe quais são os valores que permeiam o judiciário trabalhista uma ideia de justiça social eu brinco um pouco com meus alunos digo qual é a função do direito civil é regular as relações de natureza civil qual é a função do direito de família regular as relações de família qual é a função do direito comercial regular as relações comerciais qual é a função do direito do trabalho proteger o trabalhador opa tem algo aí de pé quebrado esse conceito indúbio pró-operário na dúvida a favor do trabalhador uma ideia de primazia da realidade que ignora qualquer formatação jurídica que se pretenda dar um documento dá uma força muito grande a uma prova testemunhal que às vezes é complicada quem é formado em direito já ouviu a expressão que a prova testemunhal é a prostituta das provas a mais fácil de ver o par e essa noção de a justiça do trabalho como um instrumento de justiça social e distribuição de renda quando você vai ao poder judiciário sabendo que este poder tem como função distribuir a sua renda o conceito de justiça que fica bem relativizado esse é o modelo do direito do trabalho no Brasil nós temos normas gerais que se aplicam a todos normas específicas para algumas profissões sindicatos mantidos com monopólio legal e sob contribuição coercitiva e uma justiça do trabalho tendenciosa a um lado esse é o sistema esse é o que eu chamaria vamos lá de o modelo CLT e é sobre os prejuízos que esse modelo traz ao trabalhador e às pessoas em comum que eu quero falar hoje que é o tema então levei todo esse tempo para desenhar o modelo posso estar chovendo no molhado para a maioria das pessoas mas queria ter feito essa equiparação de conhecimento para a gente entender da onde eu paro para apontar porque esse modelo é prejudicial ele é prejudicial por uma série de coisas e eu separei três aqui que eu entendo que são focais primeiro ele é prejudicial pela natureza das normas isso causa um tipo de prejuízo porque é um sistema fechado isso causa outro tipo de prejuízo pelo que eu chamo de o esvaziamento sindical uma tese na qual estou trabalhando quero ver se consigo finalmente levar para a publicação em breve então vamos lá quanto à natureza das normas porque é que o sistema é prejudicial para o trabalhador primeiro uma série de questões de custos de transação que estão trazidos pela legislação custos de transação aquele que envolvido na relação de contratação não traz ganho direto para nenhuma das partes o INSS fundo de garantia o sistema SESI SENAI SENAC SENAR rural são contribuições legais que devem ser feitas a cada vez que se contratam um trabalhador e que sequer revertem em favor do trabalhador salvo o FGTS que em alguns casos revertem em favor do trabalhador em alguns casos não fica depositado para a gravidade são custos de transação isso é todo mundo já ouviu de uma forma ou de outra aquela conta de que pagar um salário no Brasil custa 102% a mais do que o próprio salário o empregado custa mil reais eu vou ter um custo de dois mil e quatro dois mil e quarenta reais porque eu tenho custos que são indiretos esses custos de transação aos quais me refiro não somam 102% somam os bons 30% 40% sobre o salário e que não se convertem em produtividade assim como não se convertem o que eu chamei ali de salário sem trabalho são férias remuneradas décimo terceiro salário e os adicionais que a lei prevê adicional de insalubridade periculosidade o adicional noturno pode incluir aqui a hora reduzida noturna durante a noite uma hora de trabalho não é uma hora no relógio são 52 minutos e meio a cada 52 minutos e meio se remunera uma hora de trabalho é um custo adicional que não tem contrapartida em produtividade o que eu estou dizendo há normas na CNT que pela sua natureza pelo seu conteúdo prejudicam o trabalhador um prejuízo de natureza econômica econômica então esse primeiro problema quanto à natureza das normas causam prejuízo de ordem econômica porque além de tudo não se tem ali normas muito complexas que trazem insegurança jurídica para o investidor deixa de criar um emprego novo porque há insegurança jurídica olha esse prejuízo é direto para os trabalhadores de natureza econômica o trabalhador brasileiro é menos produtivo e acabou de sair um relatório do FMI cimento por boca alheia perdão por citar as escrituras valendo-me de satanás o FMI nem de longe é uma entidade com uma uma boa compreensão do fenômeno econômico mas também às vezes acerta apontou um problema de produtividade no Brasil sim o Brasil tem um problema de produtividade o capital investido aqui gera menos do que o capital investido em outros países o trabalho aqui é remunerado prover menos resultados do que o trabalho é remunerado com a mesma quantidade de dinheiro em outros países o Chile aqui vizinho do lado é bastante gritante a diferença ora com menos produtividade é claro que eu terei menos empregos eu tenho também o tema da informalidade como os custos de transação são altos o incentivo para contratar trabalhadores informais sem assiná-los a carteira portanto sem reconhecer a eles nenhum dos direitos da CLT formalmente o incentivo está dado nós já tivemos 60% da população economicamente ativa trabalhando na informalidade porque os custos de transação os custos adicionais na mera formalização de um contrato de trabalho são excessivos ora isso é um prejuízo direto ao trabalhador está excluído do universo formal não pode comprovar uma renda perante uma loja um banco etc então a mera informalidade já traz prejuízos ao trabalhador de natureza econômica então há também um problema que muitas vezes se passa por cima e se deixa de computar que é a formação de passivos para as empresas isso é uma empresa que não está de acordo com a legislação trabalhista que é complexa que é difícil de cumprir integralmente acumula um passivo e esse passivo é avaliado quando uma empresa vai à venda quando uma empresa vai para uma negociação ou seja deixa-se de salvar uma empresa que está à beira da falência muitas vezes porque o passivo trabalhista acumulado é alto deixa-se de comprar uma empresa porque o passivo trabalhista é alto e assim salvá-la da falência isso quer dizer que empregos que poderiam ser salvos deixam de ser salvos muitas vezes apenas devido à complexidade da legislação ou ao descumprimento de obrigações que são acessórias e colaterais na relação de trabalho por exemplo não recolhimento de fundo de garantia não pagamento do INSS da parte da empresa do INSS uma dívida de INSS muito grande nem sempre traz um prejuízo direto ao empregado esses não pagamentos mas que representam um passivo que impede que se salve emprego estou citando aqui consequências gerais que são resultado do modelo da CLT não das normas poderia dar normas que estão na CLT que trazem prejuízo aos empregados por exemplo ou pelo menos a parte dos empregados em algumas situações por exemplo se negociou em determinados estados intervalos de meia hora para almoço e para alimentação e repouso com negociação sindical apoio dos sindicatos trabalhadores em vez de ser uma hora que é o que estava na lei fazer apenas meia hora de intervalo por quê? porque dá para comer dá para descansar volta para trabalhar e sai meia hora mais cedo o empregado podia saindo mais cedo ou fugir do trânsito numa grande cidade ou chegar mais cedo buscar os filhos no colégio ou até frequentar um ensino regular havia uma contrapartida que era interessante aos empregados muitas empresas instalaram depois de uma negociação sindical instalaram esses regimes para funcionar e o judiciário trabalhista anulou esses regimes mandando que as empresas pagassem uma hora essa por dia porque não concediam um intervalo tal como previsto na lei mesmo que houvesse negociação sindical os empregados que antes tinham benefício de sair mais cedo perderam o benefício eu nunca esqueço também quando me contou uma história que me contou um ministro do tribunal superior do trabalho imagina um vigia noturno desses de guarita fica nas guaritas nas ruas vigia noturno tem também direito a intervalo de uma hora para repouso e alimentação ou seja por uma hora ele não pode trabalhar olha o trabalho do vigia noturno da guarita é ficar sentado dentro da guarita para ele parar de trabalhar ele tem que sair da guarita imagina aqui imagina Curitiba uma das cidades mais frias do país o síndico do prédio o chefe da associação de moradores o presidente da associação de moradores acorda uma da manhã está chovendo ventando menos dois graus ele caminha até a guarita bate na porta olha para o sujeito e diz o senhor saia que esse é o intervalo vai fazer o que? vai pegar um ônibus ir para casa e voltar? não tem transporte coletivo vai sentar no restaurante tomar um café está tudo fechado o que esse cara vai fazer? é evidente que é mais negócio para ele não fazer o intervalo comer um sanduíche dentro da guarita e voltar para casa uma hora mais cedo já amanheceu tá bom mas o Tribunal Superior do Trabalho entende que essa norma do intervalo de uma hora é uma norma de saúde e segurança do trabalho e não apenas uma norma de jornada é uma norma de saúde e como tal não pode ser negociada qualquer negociação mesmo que o sindicato faça é nula estou dando exemplos aqui há uma série de outras questões de trabalhadores que prefeririam receber os salários direto em utilidade mas há um limite na lei que não se pode pagar um aluguel para o empregado se exceder x% do salário normas que dizem que eu vou chegar nela numa das normas que eu considero mais prejudiciais da CLT que é deixa eu ver se eu chego aqui nesse slide esse artigo aqui nos contratos de indivíduos de trabalho isso é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento até aqui tudo bem isso é uma norma contratual é natural que ela só possa ser alterada por mútuo consentimento empregado e empregador mas só pode ser alterada desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízos ao empregado isso é pena de nulidade da Cláudia o que é resultar direta ou indiretamente um prejuízo ao empregado é aquilo que o juiz entender que é prejudicial para o empregado então no mês eu determino um certo nível de uma certa forma de pagar a comissão e essa forma de pagar a comissão acaba sendo acaba resultando nós estamos testando acaba resultando uma comissão muito alta que eu não vou conseguir manter como empregador portanto eu preciso reduzir as comissões senão eu não consigo sustentar a empresa o que é importante para o empregado o que é o prejuízo direto ou indireto é emprego o que que eu faço bom renegocio a comissão para baixo mas me mantenho empregado ora essa alteração é pela lei ilegal porque ela resulta em uma espécie de prejuízo ao empregado e qualquer juiz do trabalho vai dizer que reduzir a cláusula da comissão causou um prejuízo ao empregado portanto lá adiante o empregado ao sair da empresa vai entrar em uma ação e vai receber as diferenças de comissão levando o seu patrão a quebra o sistema que é claro prejudicial porque vai provocar a criação de menos empregos não é preciso ser um gênio economista para desenhar um gráfico de oferta e demanda mostrando que se a demanda por trabalhadores é menor a menos emprego o salário vai ser menor não é preciso muita coisa eu já entrei então nesse segundo prejuízo na segunda característica que é prejudicial a primeira é a natureza das normas nós termos normas burras que causam custos de transação que causam informalidade que são de uma complexidade incompreensível e que são incumpríveis em muitos casos a própria norma é burra sim a natureza das normas é ruim isso causa um prejuízo econômico segundo tipo de prejuízo é quanto ao fechamento do sistema o que que é isso olha o artigo nono da CLT serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar impredir ou fraudar a aplicação do que estiver na CLT dos preceitos contidos na presente consolidação como assim qualquer coisa que eu fizer que seja diferente do que está na CLT numa discussão judicial o juiz vai rasgar o que eu fiz e aplicar a CLT o que é um sistema fechado nessa natureza é o seguinte se eu não posso testar alternativas o sistema não evolui a formatação dos contratos de trabalho no Brasil o regramento dos contratos de trabalho não evolui por tentativa e erro eu sempre cito o modelo da Coreia do Sul a Coreia do Sul não tinha uma legislação trabalhista quando houve o boom de crescimento a revolução industrial coreana as empresas começaram a disputar aos trabalhadores que estavam qualificados a tentar qualificar os trabalhadores essa disputa sem um regramento jurídico que fosse comum a todas as empresas fez com que surgissem modelos concorrentes de contrato de trabalho então isso causou vamos lá com o Hayek uma ordem espontânea e alguns standards que foram sendo adotados pela indústria então você ia procurar emprego na quitanda e a quitanda dizia assim olha aqui a gente usa o modelo Kia de contrato que a Kia Motors tinha desenvolvido um sistema de contrato de benefícios de direitos de conquistas de resultados de bonificação etc que servia de padrão que funcionava para atrair um determinado tipo de trabalhador algumas concorrentes outras empresas copiavam aquele modelo e ao longo do tempo existia lá quatro ou cinco modelos diferentes de contrato de trabalho que eram diferentes entre si que produziam resultados de incentivos diferentes para os trabalhadores que competiam entre si porque eles precisavam atrair um determinado tipo de trabalhador qualificado e que regravam de forma diferente relações diferentes de trabalho e esses quatro ou cinco modelos tinham 80% digamos do mercado de regramento foram sendo adotados voluntariamente negociados evoluídos entre empresas e trabalhadores é isso que eu digo que o Brasil é um sistema fechado qualquer tentativa de evoluir o sistema barra em dois problemas o primeiro é se você tira algo que está na CLT se você substitui uma vantagem digamos que está na lei por uma outra que foi negociada essa substituição é nula de pleno direito pelo artigo 9 da CLT se você institui uma vantagem ao trabalhador sem tirar nada que está na CLT eu estou criando uma vantagem diferente e ela não dá certo depois você não pode voltar atrás porque isso é uma alteração prejudicial do contrato de trabalho ou seja o empregador é extremamente receoso em inovar no que não está na lei porque se essa inovação se prova ineficiente ele não pode tirá-la depois e ele é evidentemente muito mais cauteloso para inovar com relação ao que está na lei porque a lei já é expressa em dizer que essa inovação não vale então nós temos um sistema que é fechado se a natureza da norma me diz que eu tinha um prejuízo de natureza econômica o fechamento desse sistema me dá um prejuízo de natureza jurídica o sistema jurídico não consegue evoluir porque a CLT é fechada em si mesmo é a negativa da melhoria a ausência de tentativa e erro uma impossibilidade de adaptação e claro que evidentemente que é a negação da liberdade de contratar porque essa negação da liberdade de contratar é o medo da liberdade de contratar a frase do Lacordaire entre o forte e o fraco entre o rico e o pobre entre o poderoso e o fraco é a liberdade que aprisiona é a lei que liberta essa visão de que a liberdade aprisiona de que as relações de trabalho produzirão exploração como dizia Maras um conceito que é totalmente desmentido pela realidade dos fatos pela verificação empírica por exemplo do que ocorreu na Coreia do Sul sem o regramento de legislação trabalhista se evoluíram as relações ao ponto de disputar trabalhadores oferecendo-lhes mais vantagens o contrário da lei de ferro dos salários que os trabalhadores seriam mal remunerados até o ponto de apenas poder sobreviver o que houve foi a criação de formas plurais diferentes de remunerar o trabalho cada vez de forma mais útil para o trabalhador então se lá eu tinha pela natureza do que está escrito na CLT pelo tipo de regramento que a CLT criou se eu tenho um prejuízo econômico aqui eu tenho um prejuízo jurídico que é não só essas leis são ruins como elas são imutáveis terceira que é o argumento que eu estou desenvolvendo para publicar se tudo corre bem em breve o terceiro prejuízo é de natureza política então eu já tenho um prejuízo econômico um jurídico e aqui eu tenho um prejuízo político qual é eu tenho esse grande órgão para estatal chamado sindicato que tem financiamento via um imposto cobrado dos trabalhadores embora a gente chame de contribuição para ficar mais bonito eu tenho um grande corpo com poderes para estatais de acompanhar a fiscalização do trabalho com um assento privilegiado em qualquer discussão de direitos do trabalho no país com financiamento para estatal com poderes e prerrogativas que são peculiares a um órgão para estatal que deveria servir e tem toda uma série de garantias para que ele pudesse servir para fazer negociação de direitos dos trabalhadores desenvolvimento de regramentos para os contratos de trabalho os sindicatos poderiam fazer negociando com determinadas empresas o que ocorreu na Coreia criar contratos totalmente novos o que o nosso modelo de legislação faz é dizer o seguinte 99% do que um sindicato possa um dia sonhar e negociar já está legalmente garantido portanto qual é a finalidade do sindicato quando chega a negociação a data base para negociação sindical uma vez por ano o sindicato senta na mesa com duas ou três pautas verdadeiras é qual é o percentual de reajuste que vai se aplicar aos salários em alguns casos as empresas precisam negociar os sindicatos negociam um banco de horas há negociações sobre o tamanho da jornada redução de 44 para 40 é uma bandeira da CUT não é da força sindical então dependendo da central sindical a qual o sindicato está ligado a pauta muda um pouco mas é isso o resto quem pega o que a gente vulgarmente chama de dissídio coletivo na verdade a convenção coletiva de trabalho norma coletiva quem pega esses documentos vai ler 90% repetição do que está escrito na lei e vai ter ali algumas regras que são específicas para aquelas empresas daquele setor naquela cidade ou seja o papel do sindicato já foi suprido pela lei o sindicato que deveria negociar contratos diferentes não tem o que fazer durante o ano vai negociar lá no último mês da data base que antecede a data base o resto do ano o sindicato uma entidade poderosa ociosa com financiamento público vai fazer política partidária isso é um prejuízo político para todas as pessoas do país por quê? porque nós temos uma entidade para partidária para estatal financiada com dinheiro público imposto sindical com uma ideologia normalmente pré-determinada que não está sujeita a um pluralismo posto que sindicato é só um naquela região fazendo política partidária uma entidade antidemocrática porque para uma verdadeira democracia há que haver a garantia da pluralidade o que os sindicatos não tem então financiamento tudo isso faz com que o sindicato tenha um poder para estatal que ajuda a formar o estado então os sindicatos saem o eixo de negociação ali o deslocamento do eixo de negociação dos direitos dos trabalhadores que sai de sua esfera de atuação e vai residir em Brasil os sindicatos os sindicatos não mais estão perto dos trabalhadores fazendo a intermediação entre os trabalhadores e os empregadores para melhorar a condição de vida dos trabalhadores o que eles fazem é lobby em Brasília para mudar a lei que rege o trabalho esse afastamento do empregado e da entidade sindical é cristalino para quem acompanha as relações sindicais no Brasil isso é a alienação da criação das normas de trabalho as normas de trabalho são criadas lá em Brasília distante do trabalhador que podia estar negociando com seu patrão usando o seu sindicato só daquela empresa a formulação do modelo é prejudicial com isso eu começo a concluir o modelo é prejudicial quanto a natureza das normas porque elas são economicamente prejudiciais porque causam menos emprego menos salário o sistema fechado traz um prejuízo de ordem jurídica que é o regramento da CLT não evolui no documento de 1943 não existia computador não existia internet não existia telefone celular todos os empregos são tratados como empregos industriais dos anos 30 a incompatibilidade entre o que está na CLT e a realidade moderna é imensa e o sistema não consegue evoluir porque ele é um sistema fechado um prejuízo de natureza jurídica e por fim o simples fato de termos grande parte do direito do trabalho já pronto e acabado esvazia o papel dos sindicatos e os permite fazer uma vida de partido político que é prejudicial para a nação e para os trabalhadores que não tem o seu sindicato do seu lado tem o seu sindicato preocupado com outras coisas é um prejuízo de ordem digamos político política como um P maiúsculo nacional parte da área e um prejuízo político com P minúsculo de relação entre empregado e empregadora em suma acho que já estourei meu tempo Guilherme espero que tenha alguém ainda acordado por aí o tema daria para falar muito mais abordar outros aspectos eu decidi por abordá-lo dessa forma porque acho que é um pouco diferente do que a gente ficar discutindo se o adicional de hora extra de 50% é bom se tinha que ser 30% ou 90% e fica a minha frase aí o que protege o trabalhador então se a CLT é tão ruim como é o apinto para isso eu recomendo sempre dois textos um do Frederic Bastiat by Frederic Bastiat um artigo chamado Direito ao Trabalho Direito ao Lucro que é uma fabulazinha de duas três folhas e um capítulo do livro do Milton Friedman Liberdade de Escolher que chama Quem Protege o Trabalhador é um outro tema interessante a gente pensar um mundo sem Direito do Trabalho como seriam as relações do trabalho será que o trabalhador estaria abandonado a própria sorte ou se teríamos algo parecido com um Direito do Trabalho ou modelos protetivos dos trabalhadores está aqui para advogar tem que falar algo de latim aqui vai libertas omnibus rebus favorável a liberdade acima de todas as coisas é sempre favorável sempre é favorável a liberdade que ela funciona melhor era o que eu tinha a título de apresentação acho que temos vamos ver se temos alguma coisa de pergunta ou de debate quero agradecer para mim foi um prazer preparar esse material e pensar nessa nessa questão espero ter trazido alguma ideia se não inovadora pelo menos interessante obrigado Guilherme e força no trabalho do EPL que é para mim a melhor novidade no cenário de think tanks no cenário institucional brasileiro obrigado Guilherme eu que agradeço pela tua participação Ricardo agora como eu já disse nós vamos abrir para perguntas eu já tenho alguns comentários aqui então por favor se alguém tem alguma pergunta vocês tem aquela caixa onde vocês podem escrever então podem escrevendo as perguntas de vocês caso vocês tenham evidentemente alguma dúvida e eu já gostaria de começar com uma pergunta que é relativa principalmente à argumentação os membros da EPL como um todo normalmente tem que debater com pessoas de visões diferentes e às vezes acaba se caindo no tema da CLT de leis trabalhistas das posições que tu apresentou qual que tu acredita que vamos dizer mais facilmente ou que melhor tem a maior capacidade de persuasão a pessoas que acham que a CLT é boa que é necessária qual argumento das coisas que tu apresentou tu acha que é mais forte vamos dizer dos que eu apresentei eu diria que o argumento mais fácil de ser digerido é o da natureza das normas e do prejuízo econômico que isso traz ele é o mais fácil de ser explicado mas ele requer também que o que o player do outro lado que o agente com o qual a gente está debatendo se propõe a levar a sério um argumento econômico o que nem sempre acontece uma das coisas interessantes do marxismo que contamina grande parte da esquerda é esse polimorfismo o marxismo ele não é bem uma filosofia ele não é bem uma teoria sociológica ele não é bem um pensamento econômico ele não é bem ele não é bem nada ele é um pouco de tudo é uma é um sistema de tudo isso então quando você faz um argumento de ordem econômica o sujeito diz assim mas isso por mais que faça sentido economicamente o trabalhador está desprotegido juridicamente isso dá muito poder para o empregador é um argumento que não é econômico é um argumento sociológico ou convence o cara que sociologicamente isso não é interessante o cara vai dizer mas tem um problema econômico aqui que é a mais-valia a falta de salário então é se você tem um interlocutor do outro lado capaz de levar a sério uma demonstração econômica de que uma norma causa um prejuízo econômico para o trabalhador se ele entende oferta e demanda e pensa que a norma tem que também se preocupar com o nível de empregos do país sempre os argumentos econômicos eles são mais facilmente demonstráveis porque são quase matemáticos se do outro lado há uma questão uma dificuldade econômica ou eu não quero abordar isso economicamente porque também é um tema perigoso às vezes porque quem defende um sistema de mercado de livre mercado é sempre acusado de só pensar no dinheiro e portanto às vezes convém fugir da economia eu gosto desse conceito da impossibilidade de evolução do modelo quer dizer o seguinte está legal cara a CLT é ótima tu acha que ela é boa tudo bem então faz o seguinte escreve lá se houver negociação coletiva ela vai prevalecer ponto então assim a CLT é um modelo mas que uma negociação coletiva com o apoio do sindicato olha só não é nem o trabalhador que é um coitadinho que não tem capacidade na visão dessas pessoas de negociar o seu próprio contrato de trabalho ele vai ser explorado ele é muito fraco para isso então diz assim tá bom eu concordo não concordo mas eu concebo tudo bem o sindicato é que é forte permita ao menos então que o sindicato ao negociar com a empresa estabeleça um modelo alternativo a CLT que ele diga não nós ferroviários de Araraquara não queremos a CLT nós queremos representado pelo nosso sindicato etc nós queremos um modelo parecido com tal outro modelo então eu acho esse argumento do sistema fechado ele não é econômico ele favorece ele permite que se façam algumas concessões ok não é o empregado é o sindicato ok a CLT continua vigiando mas só para quem optar não optar a sair permite só a abertura do sistema para quem quiser sair dele isso vai permitir flexibilizar e testar outras coisas que podem amanhã ser incorporadas na CLT olha o ramo de TI como ele é um ramo novo que não cabe nem na CLT acho que é um argumento que ele é mais facilmente humanizável ele é mais facilmente digerível então do que o econômico que eu acho mais acertivo mais correto mais fácil de pontuar cientificamente mas o do sistema fechado para mim é um argumento que permite tocar mais o coração das pessoas bom a gente já tem mais uns comentários e uma pergunta aqui primeiro o Ranieri Matos muito bem excepcional a parte sobre sindicatos em particular creio que pode gerar outra palestra então ele também perguntou se a gente vai ter esse material disponível para compartilhar com os amigos só um recado para todo mundo todas as aulas são gravadas e depois essas aulas vão ser disponibilizadas no Youtube pelo canal do EPL e se você está acompanhando o Facebook do EPL ou do próprio Ricardo também vai ser compartilhado esse vídeo então todo mundo vai ter acesso a ele e ele agradeceu pela palestra e já temos mais uma pergunta que é do Matheus Raposo se a demanda por trabalho for maior do que a oferta de empregos não teríamos uma atuação tão grande da concorrência para a elevação de salários? a demanda por trabalho é a oferta de emprego é maior do que a oferta de empregados se a demanda por trabalho for maior do que a oferta que é eu creio que ele tem é acho que ele quis dizer no sentido de empregados sim porque a demanda a demanda de trabalhadores é a demanda de trabalho a oferta de trabalho é a demanda de empregados estou demandando empregados é claro que se essa demanda por empregados ou seja se eu tenho mais vagas de trabalho disponíveis mais vagas de emprego disponíveis eu vou ter que preencher essas vagas eu vou demandar empregados como qualquer vamos para o argumento mais duro mais seco como qualquer produto que é mais demandado ele fica mais caro o preço do trabalho é o salário então à medida que eu tenho mais empregos os salários vão subir e é essa a maior proteção que o trabalhador tem do nível de salários do país vamos chamar assim é a capacidade que o país tem de gerar vagas de trabalho produzir emprego portanto de atrair investimentos e portanto todas as normas trabalhistas que geram custos de transação e que geram gastos sem produtividade dizem para as pessoas não venham investir aqui dizem para as pessoas não gerem empregos e isso ajuda a manter os níveis de salários baixos olha a China agora o que está acontecendo na China é um um simulacro ou seria o semelhante moderno de uma revolução industrial ou do que ocorreu na revolução industrial salários baixíssimos no começo agora a demanda por trabalhadores na China já é alta a oferta de trabalhadores nos grandes centros urbanos já mudou essa relação entre a oferta de emprego e a oferta de trabalhador a demanda e a oferta já mudou essa relação e os salários começam a subir e aí ah, mas então o argumento esquerdista o capitalismo explorou a China agora está saindo da China e vai explorar o Vietnã vai explorar o, sei lá Camboja em qualquer lugar uma hora vai explorar tudo sim o capitalismo é tão malvado que ele elevou a qualidade da vida das pessoas na China e agora vai que eles já estão vivendo melhor ele vai também melhorar a qualidade de vida das pessoas no Vietnã que coisa horrorosa uma brincadeira é claro uma ironia para dizer o seguinte quanto mais emprego eu tenho maior é o salário maior é o nível de salários e essa é a relação primordial que faz um salário subir como tudo teoria do valor marginal subjetivo da escola austríaca de economia eu tenho a escassez e utilidade é o que determina o valor de um bem é o que leva o indivíduo a atribuir o valor a um bem a escassez é qual é a quantidade de trabalhadores desempregados que eu tenho aí para contratar se eu tenho pouca gente desempregada olha o que está acontecendo na indústria da construção está demandando gente está subindo salários é mais escasso gente portanto o salário é mais alto e a utilidade utilidade do trabalho é o que? a produtividade para se eu tenho que pagar um mês inteiro para um cara não fazer nada férias de 30 dias é natural que isso vai ser levado em conta mas coitadinho não vai ter férias qualquer argumento emocional pode ser levado nós podemos aprofundar aqui pensar como seria um sistema de férias o fato é que eu pago uma pessoa um mês para não trabalhar isso é menos produtivo do que pagar só 15 dias portanto no Chile o cara tem 10 dias de férias eu vou investir no Chile porque a utilidade é maior então sempre que determina o valor e isso não é diferente para o trabalho é escassez e utilidade número de vagas ofertadas emprego versus número de empregados disponíveis e produtividade então assim o raciocínio é esse mesmo quanto mais vagas de trabalho eu tiver para um determinado grupo de empregados maior vai ser o nível de salários praticados bom surgiu mais uma pergunta agora da L. Malt qual a sua visão de sustentabilidade econômica? a minha visão de sustentabilidade econômica é boa pergunta não não tem uma visão pronta e acabada não tem uma definição de sustentabilidade econômica mas eu vou te dizer vou tentar responder ela aqui ao vivo para quem está ouvindo agora e já não ao vivo para quem assiste depois na internet primeiro a economia humana é sustentável sempre quer dizer sempre haverá um mercado uma economia humana ela vai ser legal ou ilegal o mercado vai ser negro ou branco legítimo ou ilegítimo do ponto de vista legal mas a economia sempre vai se sustentar porque é a forma natural o mercado é a expressão natural da dimensão econômica do homem o que é uma economia sustentável bom quero criar formalmente quero legalizar uma economia sustentável primeiro é uma economia de mercado aberto que permite as pessoas alocar os recursos voluntariamente e portanto decidir às vezes por tentativa e erro sempre por tentativa e erro alocar de forma plural e voluntária os recursos uma sociedade portanto baseada na propriedade privada que é a única que permite uma alocação plural e voluntária dos recursos uma ordem espontânea desses arregramentos é interessante olhar no século séculos 11 e 12 a formação do que era o direito comercial na época o direito comercial se formou através dessa disputa de modelos diferentes de formas diferentes de negociar então a forma como os caras negociavam em Veneza versus a forma como era em Florença os mercados da Holanda como aquilo tudo começou a fazer sentido na Holanda funciona melhor vamos usar esse troço de letras de câmbio isso foi surgindo da evolução natural e não do pensamento de um legislador então minha visão de uma economia sustentável é uma economia livre em que os agentes privados individuais tenham a maior possibilidade de alocar os recursos de forma eficiente a sustentabilidade de uma economia está ligada a duas coisas a capacidade que ela tem de produzir riqueza e a capacidade que ela tem de preservar os recursos vamos falar aqui a natureza por exemplo evidente olhando o mundo afora é que os incentivos privados de preservação dos recursos são mais fortes que os incentivos públicos coletivos legais ele fez um complemento aqui a pergunta dele no cenário atual existem muitas maneiras nada sustentáveis gananciosas e muito finitas de gerar renda você acredita que futuramente o capital humano intelectual no mundo super populoso vai valer menos por conta da escassez do capital real não sei se eu compreendi totalmente consegue me colar a pergunta pelo chat creio não acho que não peraí ela fala quando eu tento copiar mas deixa eu tentar interpretar mas deixa eu só tecer alguma consideração aqui primeiro formas gananciosas de ganhar dinheiro não sustentáveis eu ia pedir um exemplo mas em regra geral o funcionamento de um mercado livre de verdade que permite ingresso de concorrentes tomada de decisão individual tem mecanismos o mercado livre tem mecanismos de repressão dessas condutas exageradas por exemplo sujeito que vende um produto que faz mal à saúde de forma escondida o próprio mercado tem ferramentas para evitar isso de qualquer forma eu não não entendo que esse argumento malthusiano da superpopulação não se conseguir produzir bens para todo mundo ou ter emprego para todo mundo ou ter esse nível de salário para todo mundo esse argumento sempre esquecem o aspecto da inovação a forma de dar emprego de produzir sempre muda a forma de trabalhar sempre muda e é por isso que é importante ter modelos de regramentos diferentes e competitivos e evolutivos que nós não temos eu acho que tu acabou respondendo porque acaba sendo no fundo capital real e a forma de remunerar os empregados não sei se eu entendi corretamente mas pelo que eu entendi seria os recursos se tornariam tão escassos em uma sociedade tão populosa que os recursos básicos se tornariam escassos até o ponto que a remuneração das pessoas cairia justamente porque aqueles recursos que antes na situação atual eram mais abundantes se tornaram mais escassos e o valor do trabalhador vai cair porque tu precisa muito mais recursos do que o trabalhador se eu tiver falado certo tu me dá um ok mas eu creio que seja mais ou menos isso correto é isso mesmo escassez de recursos vamos lá primeiro recursos naturais já tem tanta discussão sobre isso aquela história de maltos mesmo a previsão de que os recursos materiais se esgotariam não haveria os recursos naturais se esgotariam não haveria o suficiente para todo mundo a própria revolução da forma de produzir isso vale também para todo recurso não só para os recursos naturais as revoluções as mudanças na forma de produzir sempre expandem esse horizonte do que é a capacidade humana de produção os desejos humanos sempre se alteram quem diria que o Playstation 4 ia ser vendido por X reais que isso fosse uma demanda real que as pessoas comprariam máquinas para ficar jogando em casa sempre surge um interesse diferente sempre surge a inovação é capaz de sempre suprir novos recursos quanto ao preço dos recursos naturais eles não têm sido crescentes comida vamos lá comida alimentação ou vamos lá recursos essenciais alimentação moradia saúde tudo isso tem nos últimos 200 300 anos um preço decrescente então qualquer projeção de gasto no futuro com isso é uma projeção decrescente a linha de tendência para baixo quer dizer que vai ser cada vez mais barato ter acesso aos bens fundamentais e é por isso que o mercado de superfluos de videogame a camiseta de futebol cresce tanto segunda coisa a questão de redução dos salários manutenção do nível de salário para baixo essa tendência tem sido para cima são tendências que se desencontram a favor do trabalhador o custo de vida médio tem diminuído e a remuneração média tem subido no mundo globalizado com empresários gananciosos e trabalhadores explorados vão conseguir isso para fins de argumentação mesmo nesse mundo está sendo cada vez mais barato e os salários estão sendo cada vez maiores eu não vejo esse risco não vejo esse cenário se desenhando eu acho que é um cenário improvável do ponto de vista teórico está assentado numa base teórica que ignora partes importantes da realidade como a inovação como a renovação permanente de desejos humanos como a revolução de produtividade etc teoricamente ele é falho e empiricamente ele é não demonstrado o cenário é outro os fatos mostram uma tendência oposta a gente tem mais uma aqui do Rodrigo Pereira nobre Ricardo acho que você pode me ajudar nessa reflexão com esse fenômeno atual de abundância de trabalhos com alto valor agregado ofertados de forma voluntária software livre M-O-O-C-S livros gratuitos conteúdos artísticos gratuitos você considera que cada vez mais pressionará o mundo do trabalho para desvalorizar os postos de trabalho pouco qualificados podem gerar uma crise até que alguns retardatários consigam se integrar a essa nova realidade obrigado boa pergunta primeiro sim eu vejo uma mudança do perfil de trabalhador que é demandado quer dizer não vai se ter o que hoje se entende como uma economia de primeiro mundo sem ter uma força de trabalho capaz de atender essas demandas que são mais complexas fazer prego por exemplo lá na riqueza das nações era uma fábrica de prego fazer prego é uma coisa fazer sistemas integrados de computação software livre etc é bem mais complexo eu não quero jogar eu acho muito complicado sempre a gente fazer previsões específicas do que vai acontecer num outro setor num outro lugar do mundo as variáveis intervenientes são infinitas e eu não tenho arrogância de tentar conhecer todas elas mas vamos lá teoricamente isolando a maioria das variáveis intervenientes que já é uma estupidez metodológica minha eu diria que sim pode haver crise ou o crescimento dos salários vai ser menor relativamente mais lento ou menor mesmo até definitivamente naqueles setores de menor valor agregado pela mão de obra onde a mão de obra ficou de menor utilidade e são justamente aqueles setores menos criativos de uma economia industrial antiga justamente aqueles setores para os quais a CLP foi criada justamente aqueles setores de revolução industrial que fundamentou o pensamento da CLP hoje o mundo é dinâmico o mundo é outra coisa esse mundo de salários bem maiores de software de música de graça para download na internet esse mundo novo que nós estamos vendo surgir ele é um mundo paralelo à lei no Brasil eu sou assessor jurídico da associação das empresas de software aqui de TI do Rio Grande do Sul da SESP e é muito doloroso ver a adequação de um mercado novo inovador com trabalhadores de ponta com gente formada com estagiários que ganham dois, três mil reais bolsa estágio que é um salário para a maioria da economia um salário alto bolsa de estágio para a TI porque a demanda imensa a utilidade desses caras é tremenda é difícil ver esse modelo que poderia ser modelo novo criado só para eles ser achatado esmagado vilipendiado para caber dentro de uma CLT que não foi feita para isso são mundos diferentes sim pode haver crise não sei não gosto de chutar muito essas coisas tem muitas variáveis intervenentes a gente está falando aqui do que vai acontecer com os salários da TI no Brasil mês que vem alguém espirra na Holanda o cara tropeça na Espanha e tudo isso influi um pouco os fluxos vão para um lado ou para o outro bom era isso que nós tínhamos de pergunta só gostaria de deixar o recado novamente a gente vai continuar tendo o ciclo a cada duas semanas nosso próximo encontro vai ser com o Adriano Gianturco ele vai falar sobre leis constantes e regularidades da política então estão todos convidados já para o nosso próximo encontro e novamente agradecer ao nosso palestrante Ricardo pelo tempo dele e pela excelente aula que ele nos disponibilizou obrigado até a próxima e aí